Olá, eu sou o Nuno Castro e sou Agile Coach na Agile Thinkers. Se a sua empresa está a passar por um processo de transformação digital ou quer ser mais inovadora, então as nossas academias são certas para si. Seja o seu objetivo upskill, reskill ou onboarding novos colaboradores, na Agile Thinkers Academy você vai encontrar masterclasses, sessões de mentoring e trabalhos práticos que vão dar aos seus colaboradores as competências necessárias para alavancar o seu negócio. Ligue-nos hoje!